E o número de acidentes fatais envolvendo motociclistas segue aumentando no Brasil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E o alerta fica para o uso imprudente do capacete, que é o principal equipamento de proteção em um sinistro de trânsito. Por isso, conferir o item antes de sair de casa e comprar um produto de qualidade é essencial para reduzir os acidentes fatais nas estradas. O Bruno é dono dessa empresa, que trabalha com serviço de delivery em Birigui, no interior paulista, há sete anos. E como um bom patrão, ele ajuda os funcionários com as entregas dos pedidos. Por causa da pressa, ele já se envolveu em três acidentes com moto enquanto trabalhava. Um deles foi em uma rodovia. O que salvou a vida do empresário foi o uso correto do capacete. A gente estava na faixa dupla, aí virou faixa simples, pista simples. Aí ela estava em alta velocidade, eu estava a 90 por hora mais ou menos, não deu tempo dela brecar, onde veio a colidir e me jogou para o solo. E você ficou muito ferido na época? Como é que foi depois desse acidente? Não, ferido não, por conta do jeito que eu caí, eu já caí na grama. Se tivesse um capacete irregular, ou um capacete aberto, ou um outro capacete mais básico de tudo, eu teria ou quebrado o pescoço, ou um machucado mais grave. Felizmente, o Bruno saiu sem sequela, mas a maioria das vítimas não tem a mesma sorte. O número de motociclistas que perdem a vida no trânsito é cada vez mais preocupante no Brasil. Segundo um boletim criado pela Fundação Oswaldo Cruz, em 17 anos, a taxa de mortes em acidentes com motociclistas aumentou de 8 para 33%. Atualmente, o índice está em quase 36%. Os últimos dados do Ministério da Saúde são de 2022 e mostram que, naquele ano, das quase 34 mil pessoas que morreram no trânsito, cerca de 12 mil eram motociclistas. Quase metade do número total. Os acidentes, naturalmente, são mais graves quando envolvem motocicletas, já que a moto deixa o condutor e o passageiro mais expostos. Os especialistas alertam. O número dos casos fatais está relacionado à imprudência no uso do capacete. O aumento no número de vítimas fatais em acidentes de trânsito também é uma realidade vivida nas estradas paulistas. Segundo dados divulgados pelo InfoSiga, sistema que controla sinistros de trânsito, nos seis primeiros meses deste ano, 1.248 motociclistas morreram vítimas de acidente no estado de São Paulo. Um aumento de cerca de 26% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o uso correto de capacetes pode reduzir em 42% o risco de mortes e em 69% o risco de lesões graves em motociclistas. A única proteção que o motociclista tem, caso aconteça o acidente, é um capacete. Esse é o equipamento que protege a cabeça dele. Então, olha, ele bem fixado, na hora de um acidente, que ele não saia, que a pessoa seja projetada, possa bater a cabeça em algum lugar, essa é a única proteção que ela tem. E a gente sabe que um trauma, um traumatismo, ele é grave. Por menor que seja, ele tem a sua gravidade. Então, a única proteção que ele tem é essa. É um absurdo um motociclista não utilizar, ou utilizar um capacete de forma inadequada. Em Arassatuba, no ano de 2024, foram 17 mortes no trânsito, sendo 12 envolvendo condutores de motos. O número corresponde a 70% do valor total. Em São José do Rio Preto, foram 31 acidentes e 16 com motociclistas, o que equivale a pouco mais da metade dos casos. E em Presidente Prudente, 7 em cada 10 mortes no trânsito são com motos. O pessoal que trabalha o dia todo, que coloca e tira o capacete várias vezes no dia, o ideal é que tenha um fecho que seja mais rápido, né? Para quê? Para que ele não deixe de usar o fecho, certo? Que tenha uma forração interna também confortável, já que ele vai ficar um bom tempo com o capacete, né? E que tenha resistência. A questão da viseira também é muito importante. É a visibilidade, né? É o que oferece a visibilidade para o condutor. Ela deve estar fechada. Por quê? Porque está exposto ao vento, está exposto a usar insetos ou qualquer detrito que tenha no ar. E depois dos sustos, o trabalho na empresa do Bruno é de conscientização para ninguém passar o que ele passou. Olha o capacete aí, Marcelo. Esquece a viseira e ele chama. A gente faz reuniões mensais, né? Visando a orientação no trânsito, né? E o uso correto do capacete. E o capacete correto. Obrigado. Obrigado.